E Israel poderá contar com um apoio financeiro extra. O Senado norte-americano aprovou um pacote de ajuda bilionário que inclui também a Ucrânia e Taiwan. Houve resistência de um pequeno grupo de republicanos que se opôs ao projeto democrata, alegando que os Estados Unidos deveriam se concentrar nos próprios problemas antes de enviar mais dinheiro para o exterior. Mas venceu outro argumento, o de que abandonar a Ucrânia poderia encorajar o presidente russo Vladimir Putin e ameaçar a segurança mundial. Serão 95 bilhões de dólares divididos para financiar a guerra da Ucrânia contra os russos, a de Israel contra o Hamas e para apoiar Taiwan, ilha constantemente ameaçada pela China. O pacote também destina verbas para ajuda humanitária aos palestinos da faixa de Gaza. Agora, o pacote segue para a Câmara, onde seu futuro é incerto. Irá enfrentar a bancada republicana, alinhada ao ex-presidente Donald Trump. O presidente da casa, Mike Johnson, lançou dúvidas se irá colocar o projeto na pauta de votação. O presidente, Joe Biden, fez um apelo pela aprovação. Disse que se opor ao pacote é fazer o jogo de Putin. A história está vendo, finalizou Biden.